A partir de agora, no ar, Boletim Der Hut na Imperial FM. Produção e apresentação, professor Denis Gerson Simões. Hello, leader loiter. Iniciamos agora o nosso Boletim Der Hut na Imperial FM. Um diálogo semanal, realizado entre o Brasil e a Alemanha. Aqui falamos Denis Gerson Simões e Lise Leitzke, direto de Munique, capital da Baviera, para a Rádio Imperial FM de Nova Petrópolis. Sejam muito bem-vindos. No dia 13 de fevereiro, foi um marco histórico na Baviera. Maior participação espontânea pública para assinar uma petição popular. 18,4% dos eleitores participaram, o que representou 1.745.383 assinaturas realizadas nas prefeituras de todo o Estado. Diz-se, foi uma ação de grande mobilização. Muita gente participou. Foram espontaneamente de bicicleta, a pé ou de muitas outras formas de transporte público até a sua prefeitura. Mas sobre exatamente o que tratava essa petição? Rete Tibinen, salve as abelhas. Um documento que por duas semanas ficou aberto para ser assinado pelos apoiadores. E muita gente apoiou. Mas como assim salvar as abelhas? O que isso quer dizer na prática? Mais do que salvar somente as abelhas, a proposta quer ajustar leis para maior beneficiamento da biodiversidade, protegendo a flora e a fauna aqui na Baviera, no sul da Alemanha. As abelhas são o símbolo dessa campanha. E para falarmos desse contexto que envolve a campanha Salve as Abelhas, falaremos hoje com a professora Marta Maggi Gerizoli. Uma boa noite, Marta. Boa noite, Denis e Lise. É um prazer participar com vocês desse programa, falando desse tema tão importante que é a conservação das abelhas. Marta, qual a importância das abelhas para o ecossistema? A campanha pode ser exagerada na sua proposta de ver o salvamento das abelhas como símbolo de uma preservação mais ampla? Lise, as abelhas são realmente muito importantes para o ecossistema. Elas são as principais polinizadoras dos organismos vegetais. Nós temos outros seres vivos que polinizam as plantas, mas não com a eficiência das abelhas. Além disso, as pessoas pensam nas abelhas em primeiro lugar porque elas nos fornecem o mel, elas nos trazem questões econômicas importantes. Mas não é por isso que nós temos que pensar nelas, e sim como polinizadoras do meio ambiente. A campanha, de forma alguma, é exagerada. Por quê? Tem um filme que representa muito bem essa questão, que é o bimove, é um desenho animado. Embora ele tenha alguns erros morfológicos, mas a questão explica bem sobre a importância das abelhas. Que sem as abelhas, acabam as plantas e acaba a humanidade. E o filme mostra isso, eu uso muito nas minhas aulas. Mas a campanha que foi feita na Alemanha, ela não foi exagerada, ela é muito importante e abre margem para uma conscientização e um debate sobre a importância das abelhas no ecossistema. Hoje fala-se tanto que as tecnologias conseguiriam rapidamente resolver as perdas ambientais e que alguns ambientalistas se excedem nas suas considerações. Como tu observa a preservação da natureza no Brasil de hoje? Denis, é quase impossível a gente resolver os problemas ambientais causados pela humanidade com tecnologia. A tecnologia não resolve os estragos que foram feitos. Nós temos que ver a tecnologia de outra forma. Ela ajuda a evitar os estragos, mas depois que eles foram feitos, nós não conseguimos mais reverter com o uso de tecnologia. Então nós temos que nos aliar a tecnologia, ao estudo, à pesquisa, à ciência, mas não pensando em resolver o problema que já foi causado e sim evitar que ele aconteça. Um exemplo disso é o que a gente usa na tecnologia para evitar o uso de agrotóxico, que hoje em dia é um dos principais fatores que está matando com as abelhas. Nós temos que ter pesquisa em agricultura orgânica com a redução de uso de inseticidas e não com o aumento do uso de inseticidas. Aqui na Alemanha, fala-se da importância da preservação da mata ciliar e da obtenção de energias renováveis. Isso está dentro dessa campanha de salvar a biodiversidade. Como você observa esse contexto no Rio Grande do Sul? Nós ainda estamos caminhando com passos de tartaruga em relação à educação ambiental. Já aumentou muito o número de famílias que estão voltadas à educação ambiental, agricultura orgânica, redução do uso de inseticida, usar sementes não transgênicas, preservando água, preservando solo, adubação orgânica, mas ainda é muito pequeno aqui no Brasil. O que está em maior quantidade são as grandes monoculturas com o uso de semente transgênica, com o uso de herbicida e de inseticida. Eu acho que nós vamos chegar lá. Já está melhor do que antes, mas há passos muito lentos ainda. O Brasil tem grande potencial, é um país basicamente agrícola e que nós estamos cuidando devidamente do nosso solo e das nossas fontes de água. Onde moramos, aqui em Munique, é obrigatória a separação do lixo em vários segmentos. Vidros com diferentes cores, papel orgânico, entre outros. É o resultado de um longo processo de educação ambiental. Que boas iniciativas de educação ambiental poderias nos contar que acontecem na região onde trabalhas, no Vale do Taquari? Denis, quando eu comparo o Brasil com a Alemanha, eu me envergonho um pouco. Porque a separação de lixo na Alemanha é o exemplo do mundo inteiro. Enquanto vocês estão já separando vidro por cor, todo o lixo produzido é separado, no Brasil nós ainda estamos engatinhando, tentando conscientizar as pessoas para separar o lixo orgânico do lixo reciclado. A maioria das prefeituras não tem coleta seletiva. E quando tem, é só para dizer, porque elas vão lá com o caminhão realmente separado, mas no final depositam tudo no mesmo local, sem ter preocupação nenhuma com o que poderia ser reciclado. Então, aonde eu trabalho no Vale do Taquari? Ainda é um pouquinho diferente. Embora a prefeitura ainda não tenha coleta seletiva, as pessoas estão se mobilizando para separar o seu lixo, para entregar diretamente nos locais, nos pontos de coleta, onde tem recicladores e esses vendem, então, para locais que fazem uma reciclagem efetiva. Mas vejam, o que eu posso notar em relação à educação ambiental no Vale do Taquari? As pessoas estão mais preocupadas em colocar nas suas casas energia solar, já se preocupando com uma energia limpa. Estão tentando fazer composteiras, estão vendendo adubo, se preocupando com uma ecologia, uma agricultura orgânica. Na faculdade que eu dou aula, eles fizeram um projeto de aproveitamento de esterco de suínos, fizeram, então, produziram o biogás e com esse biogás eles abastecem os seus carros. Então, a gente está caminhando para um futuro melhor, pensando mais na educação ambiental, mas muito devagar se comparado com a Alemanha. E como você vê essa mobilização de 18,4% dos bárbaros assinando uma petição para preservar a biodiversidade? É um dos estados mais ricos da Alemanha e com fortes empresas no campo da química e de implementos agrícolas. É um fenômeno isolado? Essa mobilização de assinar a petição para preservar a biodiversidade é uma amostra do que as pessoas estão entendendo sobre o ambiente. Elas não querem mais ver só destruição, só emissão de poluentes. Elas querem se preocupar em ter uma vida melhor. E é isso que a educação ambiental busca. O que isso mostra? O quanto as pessoas já estão evoluídas para esse tema. Isso me alegra muito. Eu gostaria que tivesse alguma coisa assim. O que nós temos de campanha em prol da educação ambiental no Brasil, eu vejo, fica muito a nível de Facebook, de redes sociais, de professores nas salas de aula, mas realmente projetos efetivos por parte do governo e que possam pedir a opinião popular são muito poucos. Então fica mais a critério das pessoas fazer essas campanhas no Facebook. E isso eu acho que está ajudando, que já está começando a mudar um pouquinho a consciência das pessoas. Marta, muito obrigado por suas contribuições aqui no Boletim da Ruth, na Imperial FM. Denis, Liz, eu agradeço a participação no programa de vocês. Um abraço a todos. Boa noite. E agora seguimos com o nosso momento musical. E combinando com o tema de Salvar as Abelhas, vamos a uma das trilhas sonoras do clássico alemão Bina Maia. A Abelha Maia. A Maia Tantz. Logo voltamos com o nosso Boletim da Ruth, na Imperial FM. Voltamos com o nosso Boletim da Ruth, na Imperial FM, produzido em Munique, Alemanha e transmitido semanalmente pela Imperial FM de Nova Petrópolis. E vamos para a nossa agenda da semana. Neste sábado, 23 de fevereiro, em Munique, acontece o Aufstanzböhmische Bayerisch, encontro de danças típicas boêmias e bávaras. Terá o músico Erich Sepp e o Hohenkirchner Musikanten. Inicia às 7 horas da noite e segue até às 10 e meia. Teremos no dia 23 de fevereiro o 55º Niederösterreichische Volksstanzfest Baden, no Cassino Baden, em Baden, Áustria. A festa inicia às 16 horas e tem ingressos a partir de 25 euros. Em Nova Petrópolis ocorrerá neste final de semana, nos dias 23 e 24, o 15º Encontro de Fuscas e Outros Volks Refrigerados a Ar. É das 9 às 22 horas, no Volksklub Nova Petrópolis, com show de músicas e encontro de cervejarias. E também em Nova Petrópolis terá, a partir de 25 de fevereiro, a semana de aniversário da Biblioteca Pública Municipal Elsa Rufstetta da Silva. Para comemorar seus 25 anos, a instituição preparou várias atividades. Veja no Facebook a programação e participe. E na Grande Porto Alegre, em Esteio, o grupo de danças folclóricas alemãs Ima Freunda convida os interessados a participarem do início de seus ensaios de 2019. Será neste domingo, 24 de fevereiro, das 19 às 21 horas, na Casa de Cultura de Esteio. E vamos para o nosso momento do sorteio no Boletim de Arrute, na Imperial FM. A primeira pessoa que ligar para o telefone da Imperial FM e responder a pergunta vai ganhar um chapéu de Oktoberfest, ofertado pela Imperial FM, para retirar nos estúdios da Imperial. Isso mesmo, Lizzie! Para começar o ano fazendo festa e aproveitar os eventos de nossa agenda. A pergunta de hoje é... Qual inseto foi símbolo da campanha pela preservação da biodiversidade na Baviera? Que falamos agora há pouquinho no Boletim, né? Para quem acompanhou o programa desde o início, será muito fácil. Repetindo a pergunta... Qual inseto foi símbolo da campanha pela preservação da biodiversidade na Baviera? Ligue e participe! O Boletim de Arrute, na Imperial FM, de hoje, teve a produção de Denis Gerson Simões e Lizzie Leitzke, com edição de áudio de Michael Wingard e apoio técnico de Giovanni Lutke, no estúdio da Imperial FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana no Boletim de Arrute, na Imperial FM, toda quinta-feira, às 20h30. E visite nosso site, dearrute.com.br ou portal25.com. Acesse nossas receitas gastronômicas, informações sobre as comunidades de língua alemã e nossos boletins em áudio. Sempre colocamos novidades. Uma boa semana a todos! Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und eine schöne Restaurant.